Música A convite dos jornalistas do estado do Paraná, o veículo da missão também vai à rua neste 1º de maio, porque a missão da igreja também é feita neste chão. Música As pastorais sociais da arquidiocese de Curitiba realizaram neste dia 1º de maio de 2015 a grande informaria do Dia do Trabalhador. Música